Que demais! Eu sou Renato Garcia Cê é o bichão mesmo, hein doido? E essa é uma série de terror Fala, não me diga! Hoje, chegou o dia Tô trazendo o Boto e um caçador de lenda Hoje é segunda-feira, dia de caçador de lenda Bom, não sabia E eu trouxe o Boto Legal! Mas é um caçador de lenda normal Já virei que vai dar merda isso Mas vai ser um teste pro Boto Ah, agora eu entendi Sonho do Boto é entrar nos caçadores de lenda Eu também Pra quem não conhece o Boto Ele mora lá em Balneário É claro Ele já é um amigo meu Só o sonho, Boto É ser um caçador de lenda Por quê? Aqui tem coragem Uma é pela adrenalina, né, cara? Tá, porra! Tá, porra, meu Deus! Eu tô comendo Mas também é o seguinte, né, mano É que é família Que lindo, cara! Léo, eu vejo que ele gosta da família dele É verdade Galera, eu trouxe o Boto Na lenda da criatura Já avisei que vai dar merda isso Sabe que a gente tá O quanto que a gente tá segurando essa lenda Tá o Dom Cagão A gente nunca mais voltou A gente nunca mais voltou Pesadão Não sei por que você se foi Tantas saudades eu senti A gente recebeu inúmeras, mano Inúmeras mensagens Eu também Que a criatura, mano Tá, tá de volta Mano, sério Morreu alguns cavalos aqui na região Morreu o boi, tá ligado? Que maldade, cara Tudo indica que a criatura Tá logo aqui atrás Fudeu de ver! Tem que imaginar que é A pior lenda pra você É claro É a pior... E pra nós também É... Ah, não... A gente nem vem Esse é o tal do Cagão E pra você que assiste É a pior lenda Agora eu entendi Daí a gente trouxe aqui Ela tá aqui atrás Agora eu saquei A gente não vem, mano A gente fez o Cagão Hoje é seu teste real Empolgante Ô, Boto Deixa a arma cair, Boto Ah, não, mano Ele falou agora A arma não precisa, não Não, cruzeu o pé Pelo chifre Só o caralho, maluco É brabo Vai, Boto Caralho, Boto Eu tô tudo de novo Ah, mano Não garanto Vem com o cabelo Tá bom, não? É verdade Tem alguém aí? Não, nunca nem vi Mas os dois são Tá bom Ajustar o cão, diabo De correr o bicho Pega Nossa, mano Que louco, viado Pesadão Na derretura É verdade Com certeza Quer dizer, às vezes não É, ela ainda vai ter a criatura, cara Ah, se tiver algum bagulho aí cima, morreu Falei pra você que eu sou o bicho Não, que é brabo Deixa o coronel pra mim Já tem outra coisa É, tá bom Mano, matei a primeira vez Já matei Eu não vou aqui Mano, é um guerreiro Tinha que matar e pegar E o físico se pediram Foi, foi, foi Comigo assim Você não enfrentou, Boto Queimou o bagulho lá É, claro, eu sou inteligente Boto Ela vim Eu já me... Eu vou antes dela Miserável, eu é um gênico Sem um tiro Nós acabamos com a guerra É o bicho é o mesmo, hein, doido Eu não tô contente Sério? Ai, que maldade, cara Isso você faz Bicho, cadê o bicho? Cadê o marxão aí? Manda a vinha agora Não, não, não é fumaça Ai, que maldade Calma epilepsia Não é fumaça Que malade, cara Fala o que você quer de uma vez, cara A gente tem demência? Rafa caramba! Só uma curiosidade aqui. Acaba a bateria, ele cai no chão ali e fica voando ainda. Ai que burro, dá zero pra ele. Eu sou Homem-Aranha. Nossa, é você Thiago? É, só que eu sou Homem-Aranha virando Black. F***, não sabia. Você tá chegando lá? Deixa eu parar, deixa eu ir! Nossa, Pedro, você... A sua inteligência foi tudo pro justo, né? F***, f***, f***. F***, f***, f***. F***, f***, f***. Eu já vi a casa de mãos. Ah, agora eu entendi. Minha amigo direta o bichinho tá levinho. Ai que maldade, cara! É um aniversário, mano. Vocês já ganharam em TJ? Nossa. Meu irmão não me deu nada ainda não. É só aniversário. F***, f***. Bicho tá como meu irmão, tá ligado. Miserapro eu eugênico. Quero aqui a prazo, Léo? Cumpri! 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 Que bernde enveja pra vocês amigos que eu dei a oportunidade pra morar aqui comigo? Não sei se vocês quiserem ajudar todo mundo a comprar tipo um carrão massa mas vai ser um Jaguar. é verdade só que coronado você não é caçador de lenda parceiro você não vai ganhar o casaco do time tá lá na loja dele compra direto por lá mano é o bichão mesmo hein doido nem tá fazendo a surpresa aqui pra ele pegando aqui ó é verdade devia ter deixado aqui pra descobrir que chegou sei lá corre ai que maldade cara isso você faz ele não comprou pra mim mano meu nome é ari eu não tô pensando em que nem aí sim olha o mesmo eu que nem a sua irmã tá lá em casa busca ela para mim sem moletom sem velho para despedir tampouco que você então miseravel é um gênio ladrão um pouco no fusquinha um pouco na 250 e não tinha que eu nunca dei com ela posso pegar o coronado pouquinho então ele é é que eu faço a gente vai ficar desse jeito Desculpe-me. Desculpe-me.